O que modifica o beat é o Manoloche O Magnet, o Magnet Ate já é Manoloche É pra 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 Eu só usei a máquina Mais uma do DJ E se você está um de gato Chega o olho, brabo DJ, brinca e ZS Eita, a metade dos pais Sou modelão Especial aniversário Carlos Alberto Hoje a prova da mulher É resistência no cacete Não fique bebê, bebê Hoje a suja sabe o macete Hoje a prova da mulher É resistência no cacete Dente rigor O brabo de Goiás Hoje a prova da mulher É resistência no cacete Não fique bebê, bebê Hoje a prova da mulher É resistência no cacete O Jajau tá forte O DJ tá forte Tá Glock camuflada Com pentão de Robocop Tá Glock camuflada Com pentão de Robocop Tá Glock camuflada Com pentão de Robocop O Jajau tá Glock camuflada O DJ tá forte A Glock camuflada Com pentão de Robocop O Jajau tá Glock camuflada Com pentão de Robocop Ela vem um fuzil, ela pisca Se ela vem um bota, ela pisca Se ela vem um placar, ela pisca Pisca, 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 pisca Hoje o ZW vai acabar contigo, vai Vão pra vagabunda, pirocada, tipo 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 Ele é foda Ele é foda O DJ do baile sempre tá Ele é foda O DJ do baile sempre tá Ele é foda O DJ do baile sempre tá Pode viver com a mulher Sabe que nós não resiste Pode viver com a mulher Não resiste Eu te passo perucard Você passa o xerepix Eu te passo perucard Você passa o xerepix Queria ver você sentando na piroca Então vem sentar no cachorro Vem, vem Vem, vem Cristiane Estilos Estilos Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem